GÊNIOS VÍDEO 10 JOU Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também tô aqui à toa sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de poder e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Agir e se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão do amor e o prazer Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de poder e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Agir e se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão do amor e o prazer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Se rolar o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Agir e se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão do amor e o prazer É, E, 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 E! É, E, 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 E... Pedanila! Obrigado! Bom ano! Bom ano! O ano de ano! O ano de ano! Mamãe!